Salve família, está tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como que se faz para conseguir o Raptor no Guild Wars 2 Que é a nossa primeira montaria entre todas as existentes Esse vídeo aqui vai fazer parte de uma nova série que eu estou lançando no canal aqui agora Onde eu vou fazer vídeos separados, um vídeo para cada montaria, onde eu vou estar ensinando a conseguir todas elas Então o primeiro de todos que a gente começa conseguindo aqui no jogo é o Raptor E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando ele aqui Antes de passar para a explicação não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo e a inscrição no canal Para ajudar aquela fortalecida na firma de sempre E sem mais enrolações vamos passar aqui para a tela do jogo Que na verdade não é o jogo, é um vídeo que eu gravei aqui fazendo a quest E eu vou estar explicando para vocês através desse vídeo como é que a gente consegue o Raptor Antes da explicação galera quais que são os pré-requisitos aqui para a gente estar adquirindo a montaria do Raptor dentro do jogo Obrigatoriamente a gente precisa ter a expansão Patch of Fire comprada Sem a expansão Patch of Fire a gente não consegue ter as montarias aqui dentro do jogo Futuramente quando lançar aí a expansão End of Dragons Eles já falaram lá que na End of Dragons a gente vai conseguir um Raptor e um Springer Que é a montaria do coelho, a gente vai conseguir essas montarias básicas através da End of Dragons também Mas enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui não foi lançado End of Dragons ainda Então para conseguir vocês precisam da Patch of Fire comprada galera E aí o segundo pré-requisito é ter ou um personagem level 80 de vocês Esse personagem level 80 vocês podem ter upado aí na raça aí pegando level a level Vocês podem ter usado o boost level 80 né O importante é vocês terem um personagem level 80 para poder estar começando aqui a quest Para pegar a montaria tem que ter esse personagem level 80 Ou então vocês podem ter aí um amigo de vocês que já seja level 80 Que também já tenha a expansão Patch of Fire comprada E ele levar vocês para fazer a quest para pegar o Raptor Qual que é a desvantagem de fazer nesse método aí De ir com um amigo para pegar a montaria do Raptor né Se vocês forem com um amigo lá Vamos supor que o personagem de vocês é level 10, 15, sei lá Alguma coisa assim E vocês vão nessa quest aqui com um amigo level 80 para pegar a montaria para vocês Vocês não irão conseguir evoluir a montaria de vocês Porque para evoluir a montaria de vocês vocês tem que fazer o conteúdo lá da expansão Patch of Fire E para fazer esse conteúdo da expansão Patch of Fire Obrigatoriamente vocês tem que ser level 80 Porque todos os monstros lá são tudo level 80 Se vocês forem lá level mais baixo vocês vão morrer facilmente né Então esses são os pré-requisitos galera Patch of Fire comprado E aí ter um personagem level 80 Ou então um amigo no level 80 Que também tem a expansão comprada Para levar vocês aqui na quest Como é que funciona essa quest? Vamos passar aqui para a tela da gravação agora Vocês vão apertar aqui no H Na tela do jogo de vocês Vão vir aqui nessa parte aqui do Patch of Fire Vão selecionar a primeira missão aqui Que é a primeira missão que a gente faz da expansão E aí aqui no meu personagem aqui Está aparecendo um botão para eu dar restart Para fazer a missão de novo né Vocês vão apertar aqui para começar essa missão Talvez apareça um pouquinho mais diferente Mas vai ter um botãozinho aqui para vocês começarem Vocês já vão apertar nesse botão aqui Para começar essa primeira missão Que é a Sparking the Flame E aí apertando para começar essa missão Não vai acontecer nada na tela de vocês Mas vocês vão receber aqui Na caixa de correio de vocês aqui em cima Vocês vão receber um e-mail Então obrigatoriamente vocês tem que vir Abrir esse e-mail aqui para dar prosseguimento na missão Vocês apertem aqui na caixa de e-mail de vocês Vai estar esse e-mail aqui E aí vai ter esse botãozinho aqui Show Me Vocês apertando nesse botãozinho Show Me Vai mostrar para vocês onde que começa a quest Que é aqui em Lion's Art Onde o meu personagem está Então vamos lá Apertando aqui no botão Vai aparecer aqui no mapa Essa estrela verde É aqui onde a quest começa né Que é aqui em Lion's Art Conforme for passando aqui o vídeo Se estiver meio enrolado Eu vou dando uma adiantada em algumas partes né galera Então aqui Estamos aqui em Lion's Art Vocês podem observar aqui no mini mapa Onde é que começa a quest né Ela é aqui no lado das mesas de craft A gente consegue olhar aqui ó Lá no fundo aqui No canto da direita Está o O Trading Post O NPC do Trading Post que a gente fala E aqui esse telhado aqui É onde é as mesas de craft Logo aqui no mini mapa A gente consegue ver A estrela aqui também com as mesas de craft É logo aqui no lado Onde a gente começa A quest aqui da expansão Para pegar o Raptor Vai estar a estrelinha verde aqui A gente entra aqui E fala um yes A gente vai entrar na Na tela aqui da quest Aí essa tela aqui da quest Vai ter esse NPC aqui dentro Onde a gente vai falar com ele Essa capitã Kyle Ellen Kyle E aí vai rolar aqui Uma palestrinha Que ela vai dar pra gente Ela vai falar aqui uns dois minutos A gente só vai acompanhando ela aqui Enquanto ela fala Vamos adiantar essa parte aqui galera Ela vai falar aqui uns dois minutos Aí vocês acompanhem aí Veem a história Caso vocês queiram ver né Se não quiser não ver também E aí Terminando de falar aqui Ela vai dar essa volta Vai voltar aqui pra sala dela E aí vai terminar a quest Terminando Essa parte aqui da quest Que ela termina de falar Vai ficar brilhando aqui Essa estrelinha em cima do mini mapa A gente aperta nela E a gente vai sair aqui Dessa instância da quest Pra dar continuidade Na quest do Raptor Depois que a gente vier Falar aqui com a capitã Ela vai mandar a gente Até o barco dela Que é esse barco Que fica aqui em Lions Arts também Nessa região Aqui perto do farol Onde a estrelinha verde Tá aqui agora A gente tem que ir até Essa parte aqui da estrelinha verde Onde tá o barco dela E a gente vai pegar o barco dela E vai lá pra Crystal Oasis Eu acho que é o nome Do mapa lá Que é o mapa O primeiro mapa do Pet of Fire Onde a gente consegue a montaria Eu já tenho O teleporte liberado aqui do lado Então eu já vou teleportar Aqui pro lado Caso vocês não tenham Vocês vão andando até lá Provavelmente vocês não vão ter Porque é uma parte Que de Lions Arts Meio Lions Arts Que é meio abandonada Não tem muito O que vir fazer pra cá Então A grande maioria Dos jogadores Eu acredito que tenha Essa parte do mapa Fechada ainda Mas se já tiver O teleporte É só Teleportar pra lá Aqui tá o barco dela A gente vai Caminhando até aqui Na entrada Tem uns NPCs Que vão falar Algumas coisas aqui E aí lá dentro do barco Lá na porta do barco Tá a estrelinha Onde começa A quest Volta lá É pra lá Então a gente vem aqui Na estrela verde E dá prosseguimento Aqui na quest do Raptor É só apertar aqui no Yes Aí a gente vai entrar Na primeira missão aqui Que é a missão Que vai ter um cinematics Aqui né Mostrando aqui o barco Indo pra direção do mapa Aqui a gente já Tá dentro da missão E a gente já tá chegando Aqui no mapa Que é o primeiro mapa Da expansão Onde a gente consegue Conseguir o Raptor Que é a nossa primeira montaria Vai rolar aqui Umas animações Umas pirâmides O negócio vai cair e tal Aí o barco vai estacionar aqui Deixa eu dar uma adiantada O barco vai estacionar Vai abrir uma rampa ali A gente pega essa rampa E sempre vai seguindo A estrela verde Aqui no minimapa A estrela verde Vai dizer pra gente Entrar lá Naquela pirâmide Lá na frente Então vamos adiantar Um pouco aqui Já chegamos aqui Dentro da pirâmide Chegando aqui Dentro da pirâmide A gente precisa matar Esses inimigos aqui Então é só descer Além aqui neles Não tem segredo nenhum Vai descendo a porrada Seja vocês sozinhos Ou com amigos de vocês Conforme vocês forem Matando os inimigos Aqui vai enchendo Essa barrinha verde Aqui no canto Aí vai matando Vai matando Quando a barrinha Terminar de encher Aqui que matou Todos os inimigos Vai aparecer aqui Esse mini boss Aqui que a gente Precisa enfrentar Que ele é um capanga Do Baltazar O Baltazar É o chefe aí Geral Dessa expansão Patch of Fire Que a gente Enfrenta Toda a história Da expansão É baseada Em cima desse Baltazar Esse aqui é um capanga Dele Que a gente enfrenta Pela primeira vez Aqui Então ele vai falar Umas besteirinhas Aqui Terminando de falar A gente já começa A enfrentar ele Aí aqui não tem segredo É só ir batendo nele Desviando aqui Dos ataques do chão Até ele chegar Em 50% de vida Talvez Quem está iniciando No começo do jogo Tenha um pouco De dificuldade De conseguir enfrentar ele Se não está muito familiarizado Com os comandos do jogo Mas é um boss bem fácil Se vocês vierem Com um amigo junto Para ajudar Fica mais fácil ainda E aí vocês tem que Ir batendo nele aqui Até ele chegar Nos 50% de vida Chegando nos 50% de vida A gente não vai conseguir Mais bater nele Ele vai começar a fugir Aí a gente só vai Simplesmente seguindo ele Aqui Não precisa mais Matar inimigo Nada Nessa parte A gente vai Simplesmente seguindo ele Ele vai correr para cá Vai botar esses fogos Fogos aqui no chão A gente pode simplesmente Atravessar o fogo Pode atravessar sem medo Não tem problema nenhum Vai dar um daninho aí Mas é coisa mínima E aí ele vai ficar falando Mais umas outras besteiras A gente vai continuar Seguindo ele Até a gente chegar Nessa vila aqui Quando a gente chegar Nessa vila aqui Essa vila também Está invadida por inimigos A gente tem que matar Todos os inimigos Que estão aqui na vila Até essa barrinha verde Aqui encher novamente Então vamos lá Vamos adiantando aqui Estou matando os inimigos Sai matando galera Tudo que tem aqui De inimigo A gente está matando Aqui tem um Que é um pouquinho Mais parrudo aqui Um pouquinho mais complicado De derrotar Terminando de matar Todos os inimigos Galera O bichão lá O capanga Vai correr de novo Lá para aquele portão Aqui a gente nem precisa Seguir ele na verdade Mas eu fui lá Segui para mostrar E aí ele vai invocar Dois cachorrão aqui Que a gente precisa matar E vai fugir lá Para aquele fogo A partir de lá A gente não consegue E mais A gente precisa agora Matar esses dois cachorros Aqui Então vamos lá Só matar os cachorros Também não tem Muita dificuldade Eles são inimigos Veteranos Aqui são inimigos Um pouquinho mais fortes Mas dá para matar De boa Terminando de matar Esses dois cachorros Aqui A gente agora Não vai mais Correr atrás Daquele capanga lá Ele fugiu Já era A gente só vai enfrentar Ele depois Mais para frente Na expansão A gente volta Nessa parte aqui Onde tem esses NPCs Aqui pedindo ajuda A gente fala aqui Com os NPCs O NPC vai falar Aqui que a vila Foi invadida Tocaram fogo em tudo Tem um monte de gente Desmaiada Ele vai pedir ajuda Para a gente resgatar Essas pessoas E aí para resgatar Essas pessoas Ele vai dizer Para a gente usar Os raptors Que estão ali No cercadinho Para a gente utilizar A montaria Como auxílio Para estar resgatando A galera Isso é um negócio Muito legal Que eu acho Aqui do Guild Wars 2 Galera É que as montarias Não existem Simplesmente por existirem Todas as montarias Tem um determinado Lory para a gente Estar adquirindo elas Essa do raptor Aqui é bem simples A gente está fazendo Essa quest Chegamos aqui E está a cidade destruída E está a cidade destruída A gente precisa usar Os raptors Para resgatar A cidade E aí o que tem Que fazer Nessa quest Agora A gente tem Que completar Essa quest Do coração Para poder Estar adquirindo O nosso raptor Finalmente Galera O que tem que fazer Nessa quest Do coração Aqui A gente precisa Apagar Esses fogos Fogos Aqui da cidade E também A gente precisa Ressuscitar Essas pessoas Que estão mortas Aqui no minimapa Se observar No minimapa Tem várias Caveirinhas Aqui que são Pessoas mortas Essas pessoas mortas Elas sempre vão estar Na parte de cima Aqui do mapa Onde a gente Não consegue ir a pé Então obrigatoriamente A gente precisa pegar Um raptor Um raptor Desses Para poder estar Indo resgatar Essas pessoas Aqui galera Tem uns baldes De água Water buckets Tem uns baldes De água Perto dessas fontes Aqui Que a gente pega Esses baldes De água A gente usa Para apagar O fogo Então pegando O balde Da água Apertando um Aqui perto Desse fogo A gente vai Apagando o fogo E já vai enchendo Um pouquinho A quest do coração A gente pode apagar Todos os fogos Que tem aqui embaixo Que já vai encher Uma boa parte E a gente Apagando o fogo A gente consegue Acesso aqui A parte onde está O raptor Apertando F Onde está o raptor A gente consegue Pegar um raptor Desse aqui Emprestado Não é nosso ainda É só um emprestado Mas aí Com esse raptor Emprestado aqui A gente consegue Ter acesso lá A parte onde está A galera desmaiada Para poder estar Ressuscitando eles E agora eu vou mostrar Para vocês aqui Como é que é Que a gente chega lá Vai ter essas rampas aqui A gente simplesmente Vai com o raptor Em cima de uma rampa Dessa daqui E aí se vocês Observarem aqui Tem gente morta aqui Tem gente morta Do lado de lá também A gente não conseguiria Acessar Essa parte aqui de cima Simplesmente pulando Então tem essa pontezinha Quebrada aqui E a gente precisa usar O pulo do raptor Para conseguir estar Acessando aquele lado de lá Então a gente só chega aqui Aperta a barra de espaço O raptor pula E a gente consegue Acesso aqui Essa área Onde a gente não conseguiria A pé Essa é a habilidade Uma das habilidades principais Do raptor É correr mais rápido Para a gente chegar Mais rápido nos lugares E também ter esses pulos Onde a gente acessa Locais Onde a gente não conseguiria Acessar Então se vocês observarem Aqui ressuscitando A galera aqui A barrinha também Vai enchendo E aí Basicamente Essa quest aqui É só a gente pegar Os raptor emprestados E ir ressuscitando A galera Pegar os baldes D'água aqui E ir apagando Todos os fogos Até terminar de encher Então vou adiantar Então vou adiantar aqui A quest aqui Levou alguns minutos Para fazer Olha lá Aqui eu estou apagando O fogo Estou indo com o balde Apaga o fogo Vai no próximo fogo Lá na frente Apaga de novo Vai enchendo a barrinha Aqui tem mais uma galera Para ressuscitar Tem mais uns fogos Para apagar É só ir fazendo isso Até encher a barra Aqui no total Aqui galera Terminou De encher O coração A quest está concluída E aí a gente precisa Agora voltar lá Naquele NPC Que pediu ajuda Para a gente E aí a gente vai Concluir a quest Para adquirir O nosso raptor Quase conclui a quest Tem mais um pedacinho ainda Então a gente volta Lá no NPC Fala lá com ela aqui E aí quando a gente Falar com ela Vai abrir Essa lojinha aqui Onde Tem aqui Um mini de raptor Para a gente comprar Um mini é esses bonequinhos Que vai seguindo a gente A gente pode comprar Um mini de raptor Para a nossa coleção E para mim aqui Não está aparecendo Porque eu já tenho O raptor liberado Mas apareceria Um outro item aqui Que é para a gente Adquirir o nosso raptor Próprio E ele vai custar Zero de dinheiro Não vai custar nada A primeira montaria É basicamente grátis A gente só faz Essa quest aqui Compra ele Por zero de dinheiro Aqui a gente já vai ter O nosso raptor Para estar utilizando Então a gente compra O raptor aqui Nessa lojinha Que vai aparecer Vai abrir Eu não tenho Mas vai aparecer Para vocês Vocês comprem E aí depois que a gente Comprar aqui o raptor E fechar a lojinha O NPC vai dar Um objetivo Aqui para a gente Que é a gente usar A nossa hotkey Para pegar A nossa montaria Então está aqui Use the mount Hotkey Para sumorar Uma montaria E como é que é Hotkey galera Aqui no canto Da tela Aqui embaixo Vocês observarem Aqui ao lado Dessa skill Do lobo verde Tem um quadradinho Ali onde é Para a gente invocar As montarias A gente pode apertar Na setinha Que tem ali E escolher Qual que é a montaria Que a gente quer invocar Apertando nesse botãozinho Que tem ali Então eu já tenho Todas as montarias Liberadas aqui Para vocês que estão começando Vai aparecer só o raptor Então vai estar selecionado Já o raptor Vocês apertam Selecionem o raptor Ali Apertem nesse quadradinho E aí Vai invocar O raptor de vocês Outra forma De invocar o raptor Também A partir do momento Que vocês vão Liberando as montarias Lá na opção De teclas Do jogo Lá nas opções Do jogo Lá dentro No options Vai liberar Umas opções novas Para vocês colocarem Uma tecla Para cada uma Das montarias De vocês Eu gosto de colocar Todas as minhas montarias No teclado numérico Então o meu 1 Aqui do teclado numérico É o raptor O 2 É o coelho O 3 É o skimmer O 4 É o grifo O 5 É o skyscale E assim por diante Porque eu gosto de fazer isso Todas as skills Ficam separadas aqui Cada uma Em um botão separado Quando eu quero invocar Qualquer uma delas Eu já sei qual que é o número Eu aperto direto o número No número vai direto Nela É muito mais rápido Do que ficar apertando Nesse quadradinho Ali no canto E ficar escolhendo Ali a montaria E depois apertar no botãozinho Mas no começo Vocês podem Enquanto tiver só o raptor E ir usando o botãozinho Ali até se acostumar E aí apertando ali Vocês invocam o raptor de vocês O meu raptor aqui Ele já tá com um skin Esse é o meu agora Ele já tá com uma skin Aqui que eu uso E aí depois que vocês Compraram lá O raptor de vocês Vocês se dirigem Até esse portão aqui E aí vai ter Mais essa questzinha Pra resolver aqui dentro Vai ter todas essas aranhas Aqui pra gente matar Dentro dessa caverna A gente precisa matar Essas aranhas Antes de dar Prosseguimento Então aqui é só A gente sair chumbando Nas aranhas E essa quest aqui É meio que Feita pra gente ver Qual que é a habilidade Especial do raptor Então se a gente Tá montado no raptor E aperta na skill 1 Aqui O nosso raptor Ele pula E dá uma rabada Que dá um dano Nos inimigos Então a gente pode Vim aqui E já matar as aranhas Direto com essa rabada A gente pula no 1 Não pula Não pula né Aperta no 1 Ele dá esse pulo E já dá esse ataque Automaticamente E já dá dano E já mata as aranhas Não precisa nem Nem bater Só ir Usando a skill do raptor Aqui do 1 Já mata quase todas elas Já vai enchendo a barrinha Ali É só terminar de encher A barrinha Até o final Falta uma aranha Aqui ainda Então vamos lá Aqui eu terminei de matar a aranha E aí ele vai dar Pra gente continuar Em direção a seta verde Aqui a gente pula Aqui de novo Esse espaço aqui Com o pulo do raptor E vai caminhando Aqui em direção A seta verde Até chegar lá No portão da cidade E aí a quest é finalizada Aqui é só ir seguindo galera Aqui vai ter mais uma pontinha Uma pontezinha Pra pular A gente pula Vai avançando aqui Até chegar lá No portão da cidade Ali na frente Chegando aqui No portão da cidade Aqui na frente Vai rolar uma palestra Aqui um TED Talk Entre os NPCs Eles vão ficar falando É só esperar eles terminar De falar Que a quest vai ser concluída Deixa eu ir adiantando aqui Aí concluiu a quest Aparece esse negocinho Aqui pra aceitar O botãozinho aqui no canto Pra sair da quest E é isso aí galera Essa foi a quest Pra gente conseguir O raptor Aqui no Guild Wars 2 Como vocês puderam ver É bem fácil Bem tranquilo Precisa ter só O patch of fire Comprado O boneco level 80 Algum amigo Pra trazer aqui pra quest E a gente libera O raptor Nos vídeos Mais futuros Eu vou estar ensinando As outras montarias E também Alguns macetes Que a gente precisa ter Pra estar evoluindo O nosso raptor Pra poder liberar As outras montarias Antes de liberar As próximas montarias Que é o coelho E o skimmer A gente precisa colocar As masters Do nosso raptor Aqui no nível 3 Mas aí Pra conseguir esses pontos De master Eu vou estar tratando Em outro vídeo futuro Espero que tenha ficado claro Claro galera Espero que tenha ficado fácil Espero que ajude vocês Que estão com dúvida Como começar A pegar montaria A gente se vê No próximo vídeo Não se esqueçam De deixar o like Pra dar aquela Fortalecida na firma Caso tenha ficado Com alguma dúvida Tenham críticas Dúvidas Elogios Ou sugestões Deixem comentado Aqui embaixo Nos comentários Que eu respondo Todos os comentários Deixem aí também A inscrição no canal Pra dar aquela ajudada No crescimento A gente se vê No próximo vídeo Família Valeu Falou E fui